Música Programa show de bola vem as ruas, saber se o torcedor do Santa prefere que o Ricardinho fique ou saia do clube. Vamos conferir. Não, não é o momento não. Falta investimento. Santa Cruz contratar pessoas mais qualificadas para o meio de campo. O problema não é o Ricardinho, é o primeiro dinheiro que estão pagando os jogadores. Então um funcionário que não ganha, não rende. Esse é que é o problema de Santa Cruz. O trabalho dele no campeonato pernambucano, ele começou perdendo umas partidas, depois ele melhorou. Essa questão de estar mudando o técnico, acho que não dá resultado não. Tem que dar um pouco de credibilidade ao Ricardinho. Não, o time não é fraco não. Se fosse fraco, ele seria campeão pernambucano. O time não vinha agradando faz tempo, né? Infelizmente o Ricardinho está tentando, mas está faltando. Está faltando qualidade no elenco. Eu acho que o time não entrosou e está um pouco fraco. Eu acho que precisa mexer um pouquinho naquela defesa. A gente está pensando em Tiago Cardoso, que é uma referência lá debaixo daquelas traves, entendeu? E o meio de campo deixa a desejar. Está vendo aí, Kaline, a opinião do torcedor do Santa sobre o caso do Ricardinho. Um assunto para vocês debaterem aí no estúdio. É, muito boa tarde. O Show de Bola já começa com essa pergunta. Ricardinho, fica ou não fica à frente do Santa Cruz? Carlos Eduardo, muito boa tarde. Boa tarde, Kaline. Boa tarde aos amigos do Show de Bola. Começou quente já hoje, né? Começou já, né? O Rafael já colocou o programa esquentando nesse sábado. É, mas infelizmente vai depender desse jogo o que vai acontecer hoje com a Luverdense. E eu falo infelizmente porque, para mim, uma direção de futebol de qualquer clube, ela tem que ter convicção naquilo que aposta. Então, se chegou ao termo de que Ricardinho não dá mais, não é uma partida que tem que definir isso. Esse assunto é que vai render muito no programa, né? Que era tentar outro convidado que faz tempo que não vem no programa, gente. Eu não vou nem dizer que para que clube que ele é diretor de futebol, tá, Carlos Eduardo? Álvaro Figueira, muito boa tarde. Boa tarde, Karine. Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos. Espero que eu foguei o Show de Bola. Estou aqui a sua produção para falar sobre o meu querido Esporte Clube do Recife. Tá fácil, né, Carlinhos? Aqui, ó. O modelito lá. Na UF, já aqui no programa, Álvaro, falou que a fone do seu cheque é assinada pelo Esporte Clube. Isso, verdade. Reconhecido em cartório, né? Desde 2015. Reconhecido em cartório, posso comprar carro, apartamento, enfim. Tudo é assim? Tudo, pelo Esporte, sempre tudo. Meu Deus! O bom é a cara de espanto do pessoal que está aqui dentro do estúdio olhando agora. Estou olhando assim, já pegou. Você pega um cheque e já fala assim, pelo Esporte Clube, que é isso? Álvaro, um susto assim, ao finalzinho do jogo. O sofrimento foi esse no último jogo do Esporte no meio da semana. Realmente, estamos com o apoio imenso da nossa torcida. O time se ouve muito bem. Sabíamos do poder de marcação e da velocidade do time do Goiás. Não foi nenhuma surpresa. Agora, mais uma vez, o Esporte prejudicado pela arbitragem. Se aquele pênalti escandaloso fosse marcado, por quem tem que bater o pênalti, é gol feito. E o Maicon Leite chegou chegando, Carlinhos. Que golaço! Olha só o gol do Maicon Leite, Carlinhos. Um golaço, um golaço. Um golaço também por conta dessa bola ajeitada pelo Joélington. Joélington vai ser assunto para daqui a pouco também, tenho certeza disso. Mas a consciência de um jogador que sabe fazer bem o pivô. Uau, Álvaro, a gente sabe. Eu falei até antes de começar o programa que eu fico muito feliz sendo o jogador da base, sendo negociado, entendido. Porque a gente vê que é um grande jogador. O Joélington vem mostrando isso durante toda a confeição do Campeonato Urnambucano e se concretizou agora. O Joélington deixa o esporte. Ele nos ajudou muito, é um excelente caráter. E eu tenho certeza que ele vai virar na Alemanha. E que se façam todas as negociações, porque o esporte é parceiro em qualquer, como o creador de jogador da base, o esporte vai entrar direito sem um percentual. Carlinhos, bom para o clube e bom para o jogador. Ah, não, foi excelente. E assim, Carlinhos, uma resposta para mim, para a imprensa, acho que toda, porque eu não ouvi ninguém ser a favor do Eduardo Batista, quando no final do ano passado ele disse assim, Joélington é jogador já para o futebol europeu. Alguns até fizeram chacota com ele, eu não cheguei a tanto. Mas eu fui um dos que disse assim, poxa, o Eduardo está exagerando. Ele está supervalorizando o produto dele. E olha o que acontece agora. Seis meses após... Calou a boca de todo mundo. Pena que eu não tenho esse programa para mostrar, Carlos Eduardo, você falando dele. É, não, mas não só fui eu não. Aí foi todo mundo, a imprensa inteira, né? A gente pôde pouco a mesma aqui, viu, Álvaro? Mas é verdade o que o Carlos falou. E o que o Eduardo dizia naquela oportunidade é que ele tem o estilo, a altura, aquela coisa de fazer o pivô, que o europeu gosta muito. Gosta muito. Carlinhos, saindo um pouquinho do esporte, tem mais esporte no próximo bloco, tá, Álvaro? Eu vou te explorar muito hoje no programa, quero falar de Santa Cruz. E olha que eu acho que o jogo de hoje contra a Luverdense, Carlos, ficou um pouco apagada pelo tumulto que está no Arruda, que faz uma semana que o assunto é diretoria versus Ricardinho. Não deveria ser, né? Deveria ser. Jogo contra a Luverdense precisa vencer para apagar os dois últimos jogos com derrota. Eu diria que tem que vencer desesperadamente. Poxa, mas está início de campeonato ainda. Mas os três pontos de agora, da sexta rodada, são os mesmos três, da trigésima, trigésima quinta. Então o Santa precisa acumular pontos, urgentemente. Só que tem dois jogadores que conhecem a situação do clube e falaram pra gente como é que está o time para encarar a Luverdense e como está a pressão do torcedor em cima do elenco do Santa. Só nós podemos sair dessa situação, né? Então que todos nós venhamos nos ajudar pra que a gente venha sair logo nesse jogo que nós temos à frente e pra que tudo possa voltar ao normal, nós conseguimos dar uma arrancada boa durante o campeonato. Dói bastante na gente e pela essa vivência que nós estamos passando, mas nós queremos que nos ajudem um ao outro, nós iremos sair dessa situação, iremos voltar ao normal, que é colocar o Santa Cruz onde merece, no seu devido lugar. O nosso torcedor, ele é um torcedor que cobra, é um torcedor que exige, isso faz parte e tem que cobrar mesmo. É muito importante e fundamental essa cobrança, porque a gente nunca se acomoda, a gente sempre vai querer buscar mais. A gente sabe que está devendo e eu acho que devendo principalmente os resultados, mas a gente não está acomodado, não estamos satisfeitos com essa situação, situação que incomoda, tem certeza que a gente vai sair dessa situação. É, gente, vamos tentar aí. Dois jogadores conscientes do resultado de hoje tem que ser positivo, ou caso contrário, caso Eduardo, o Santa se complica, entra na zona de rebaixamento, aí já vai, né? Já está, né? Já está, né? Ele é quase o lanterna do campeonato, só está na frente do Mojimirim. É uma situação muito ruim para quem comemorou um título há um mês passado agora, a torcida estava em festa, um êxtase muito grande para essa Série B, e de repente está amargando uma situação ruim como essa. Agora, eu tenho convicção absoluta, Kaline, que o sistema de ataque do Santa é o grande problema que tem para esse campeonato. Primeiro, é a questão financeira, né? Porque há quem diga aí, jogadores, de que o maior reforço que uma equipe pode ter é pagar o salário em dia. Não tem nada melhor do que isso. Mas, no aspecto time, no aspecto tático, é o ataque. Bruno Mineiro não está rendendo absolutamente nada. Anderson Aquino muito aquém do que se esperava para aquele jogo também. O Natan é muita velocidade, mas não é um homem gol. E a notícia que saiu ontem na imprensa, Carlos Eduardo, é que o Sandro, que é coordenador de esporte, né, do Santa Cruz, de PT de futebol, enfim, ele entregou o cargo, está à disposição do Santa Cruz e não volta mais. Ou seja, nos bastidores de futebol, comenta-se que o Sandro Barbosa não estava mais se batendo com o técnico Ricardinho com algumas cobranças insistentemente. Ele reconhece que o Santa precisa ter uma melhor estrutura e precisa de um CT, Carlinhos. Mas só que o Ricardinho vinha todos os dias naquela mesma cobrança e ele acha que ele não abraçou a causa do time tricolor. O primeiro problema, Carlinhos, é que o presidente Alírio, assim que ele assumiu, ele falou que num prazo de, no máximo, seis meses, ele ia entregar o CT. Como é que isso ia acontecer? O Sport lançou um projeto e pra esse projeto começar no CT do Sport, que aquela venda do Daniel deu uma alavancada muito grande pra isso, o Sport levou mais de um ano pra poder começar o projeto. O Náutico, quase dois anos pra começar o projeto. Como é que o Alírio ia fazer em seis meses um CT? Se o Santa só tem um terreno até agora. Então, assim, o que o Ricardinho agora está segurando nisso. Então, agora, imagina o seguinte, como eu falei, eu acho que se o Santa perde hoje, o Ricardinho cai. Então, a direção perdeu o Sandro ontem. Se o Santa perde hoje, perde o treinador também. Olha só, o Conte desfalca. Carlinhos, um stop no Santa por enquanto? Vamos dar uma parada, né? Porque tem um jogador que é bem conhecido do torcedor do Náutico que está de volta com o contrato assinado até o final do campeonato brasileiro. O Náutico recebeu essa semana uma cara nova, mas nem tão nova assim. O goleiro Rodolfo, revelado no clube, está de volta após oito anos. De diferente, não apenas o corte de cabelo e a barba. Ele voltou mais experiente, sabendo o que pode oferecer ao clube. Eu aqui, quando eu saí em 2007, na minha última entrevista, eu falei que um dia eu queria retornar, estava saindo pela porta da frente, queria retornar, né? Um jogador mais experiente, mais rodado. E hoje eu estou tendo essa oportunidade. Então, eu agradeço primeiramente a Deus, porque realmente era um desejo e um sonho, um objetivo meu para ser alcançado, e hoje eu estou realizando. Rodolfo tem 33 anos de idade, 7 anos de clube. Poderia se achar um veterano, mas o espírito é de iniciante. Comparo o Rodolfo dentro do clube como um estagiário que quer alcançar a sua carteira profissional, quer galgar um emprego. E dia após dia, ao entrar aqui no CT, eu tinha isso comigo, eu ia dar o máximo de mim, trabalhar, para que eu pudesse realmente mostrar, principalmente para a comissão técnica, que eu estava bem. Depois do Náutico, Rodolfo passou por Uberaba, Fortaleza, América de Natal, Ipiranga de Erechim, Chapecoense e Marcílio Dias. Muita rodagem, alguns títulos, acessos. Mas chega ao Náutico, consciente de que a camisa 1 tem dono. Eu vejo como o Júlio, um titular da meta Alvirubra, um cara que também, até brincava comigo, a gente senta lado a lado no vestiário, e ele falou que a minha novela estava mais demorada do que o Guerreiro, no Corinthians, quando estava para assinar. E é um cara que eu conheço desde 2008, quando eu estava no Fortaleza, ele estava no Corinthians, a gente já se conhecia. Então está aí, o Rodolfo de volta, aqui para o Alvirubra. Rodolfo, que foi uma contratação que o próprio Lisca pediu pessoalmente para a diretoria do Náutico. Carlinhos. Bom, eu não tenho muito conteúdo para falar da situação atual do Rodolfo, não é, Carlinhos? Porque ele está parado há muito tempo. É bom pela experiência, é bom pela proximidade que ele tem com o clube, é uma cria da casa, foi um jogador que o Náutico fez. Agora, se eu sou diretor de futebol, eu teria um cuidado extremo na contratação do segundo goleiro. extremo. A gente está vendo agora, tem exemplos aí dos co-irmãos do Náutico o que está acontecendo. Santa Cruz tem o maior ídolo dele, Thiago Cardoso, e o Fred está aí segurando a onda agora porque o Thiago está machucado. O esporte, magrão, maior ídolo do clube também, ele está afastado, e o Danilo está lá como titular. Então, essa segunda posição de goleiro é fundamental. Vamos dar um rápido intervalo, Carlos Eduardo? Rapidinho, né? Tem, rapidinho, porque no próximo bloco tem mais informações do esporte que encara o Fluminense fora de casa. Ele já falou o placar. Já falou qual o placar? 1x0, 1x0 para os fortes. 1x0 é porque é um jogo apertado. Demais. Demais. Vai repetir o que eu falei semana passada? Vai. Qual que é? Eu acertei os dois no placar. Foi, né? Ela só capeta quando eu erro. Eu ia falar no final do programa, Carlos Eduardo, não deu tempo, né? Eu espero, faz de conta que eu não falei. Então, tudo isso, e tem os melhores momentos do jogo entre Náutico e América Mineiro, que aconteceu ontem na Arena Pernambuco. Até já. Você quer comprar uma moto? Então tem que ser uma Xinerai. E esse modelo XY 150 Fire vem com freio a disco na dianteira, painel com marcador de combustível, rodas de liga leve, parte da elétrica e pedal. E você encontra a Xinerai XY 150 Fire nas cores vermelha, preta e branca. Tudo isso por apenas R$ 5.590, ou em 12 vezes, com parcelas iguais a preço promocional. Aproveite e vá nas lojas de StarMotos, já garanta a sua Xinerai. E tem gente em StarMotos na Caxangá, na Rua da Concorde e na Imbiribeira. Ou pelo telefone 381-7500. Lembrando que o Consorio Xinerai do Brasil foi criado para facilitar a venda de produtos Xinerai. Com ele, o consumidor consegue melhores condições de forma de pagamento mais rápida e segura. Aproveite e vá na concessionária mais próxima ou através do site. www.xinerai.com.br E já garanta a sua Xinerai. Unilife, o plano de saúde da sua vida. Sabe por que a Unilife tem essa marca? Porque tem nos seus credenciados os melhores hospitais, melhores laboratórios, melhores clínicas. Tudo isso para que você tenha o melhor atendimento naquilo que mais valoriza a sua vida. Queremos cuidar dela como se fosse você cuidando. Unilife Saúde. O plano de saúde da sua vida. Faça agora mesmo o seu plano de saúde Unilife. ou ligue para 3126-7575 e já garanta o seu plano de saúde Unilife. Eu garanto. É, e o show de bola já está de volta hoje recebendo Álvaro Figueira, diretor de futebol do esporte. Está com a bola cheia. Venceu aos 44,44 do segundo tempo o Goiás com aquele golaço de Michael Leite. Teve o Joelito vendido para o futebol da Alemanha. Tem mais o que, hein, Álvaro? Não, o que o esporte tem é uma certeza de vitória. Cada jogo é uma decisão e só vencer. A pegada está muito grande, o grupo está muito focado. Eu acho que esse ano ninguém segura o esporte. Ele falasse aquele sorriso assim, olha, que paixão pelo esporte. E falando do esporte, vamos acompanhar o Rafael Cabral que esteve ontem no CT acompanhando os últimos ajustes Carlos Eduardo para o jogo que acontece amanhã no Maracanã contra o Fluminense. Os números mostram. 11 pontos em 5 jogos, 3 vitórias e 2 empates, 73% de aproveitamento. O início do esporte na Série A é muito bom. O técnico Eduardo Batista tem tratado todo o jogo como uma final e a tática parece estar dando certo. O nosso pensamento é a cada jogo. Jogo a jogo a gente buscar o nosso melhor jogo, a nossa melhor condição para estar buscando resultado, somando pontos, fazendo o nosso melhor dentro de casa como a gente vem fazendo. O adversário da vez é o Fluminense. Sexto colocado, um ponto a menos do que o esporte. É encontro do Diego Souza com o clube que o revelou. Sem dúvida nenhuma, sou muito grato por tudo o que aconteceu comigo no Fluminense, pelas pessoas que sempre me ajudaram. Seu Enio, Gilson Gênio, o Jairo Leal que foi a cidade do Parreira. Mas hoje eu sou rival e tenho certeza que é uma equipe boa, uma equipe que tem pressão para vencer. Para a partida, Eduardo tem problemas no ataque. Elber se lesionou, vai passar por uma cirurgia e Joelinton está envolvido em uma negociação para o futebol alemão. Nós precisamos de três peças, com três atacantes, uma da característica parecida com o Joelito, um do Elber e mais um velocista que era o que estava em pauta. Então, se a gente quiser continuar disputando a Série A em alto nível, nós vamos precisar de três peças importantes do nível de Série A para a gente continuar galgando o G4 ou o próximo dele. Carlos, para esse jogo, o Eduardo não vai contar com o Joelito. E aí? Tem o Maicon, tem o Maicon? Tem o Maicon, apesar de que a característica é completamente diferente. O Maicon é jogador de beirada do campo, o Joelito não faz o pivô. Eu suspeito que ele possa fazer do Diego Souza o que se chama de falso nove. Então, ele centraliza um pouquinho mais o Diego. O Neto jogou aberto pela direita nesse jogo agora anterior, nessa vitória em cima do Goiás. Pode ser que ele vá para a função na esquerda, que inclusive eu prefiro o Neto Moura aberto na esquerda e solta o Maicon Leite aberto pelo outro lado. É uma possibilidade, para de repente ele arrumar o time, já que o meio campo está bem. Vai tirar onda comigo, porque ela disse que eu elogio demais o Regis. Ele elogia muito o Regis e pega muito no pé do Diego Souza. Do Diego Souza. Do Diego Souza. Que voltou a cair de novo, inclusive. É o melhor cobrador de pênaltis do Brasil, mas na bola em si, para mim, ele fica devendo ainda. Eu acho que ele tem crescido. Você acha? o debate entre Diego Souza e Carlos Eduardo. Então a gente tem que ficar tranquilo, viu, Álvaro? Tranquilo, 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 tranquilo. Mas eu acho que o Diego Souza tem crescido e muito. E falando no Riccieli, gente, o Riccieli chegou aqui aos 20 anos, Álvaro. É. Foi muito criticado no início da sua carreira no esporte. Hoje aos 24, já está bem maduro, casou, tem um filhinho agora, o Enzo. Beijo para você, Fabi. Beijo para o Enzo. E completou 200 jogos com a camisa esporte. Foi homenageado no jogo contra o Goiás e o Rafael Cabral bateu um papo com esse volante. Olha só. Show de bola hoje veio aqui até o CT do esporte conversar com o volante Riccieli. Essa semana completou 200 jogos com a camisa do esporte. Riccieli, qual a tua emoção? O que representa para você 200 jogos com essa camisa? Ah, para mim representa muito. É uma camisa uma marca muito importante, um time de massa, um time de torcida bem forte, bem marcante. Então, para mim, é uma honra estar completando 200 jogos com a camisa do esporte. Me sinto muito honrado. Oi, Tielo. Queria que você falasse um pouco da tua trajetória aqui no esporte. Você chegou muito novo, passou por alguns momentos de críticas do torcedor, mas depois acabou conquistando a confiança de todo mundo. Faz um balanço aí dessa tua passagem pelo esporte. Então, no começo foi bem ruim, foi bem difícil a adaptação, mas depois eu adaptei e comecei a sentir melhor. E 2012 foi um ano meio complicado, que eu errava alguns gols, a torcida pegava no pé e tinha o saco falando que eu não conseguia fazer os gols e tal. Mas aí, desde 2013, as coisas começaram a mudar, foi mudando, eu comecei a fazer alguns gols e a torcida foi gostando. 2014 foi melhor ainda e 2015 está na metade do ano e graças a Deus só está tendo alegria, só está tendo bênçãos na minha vida. e graças a Deus as coisas têm mudado, a torcida tem gostado, o Eduardo tem gostado, todo mundo tem gostado e é isso aí que eu procuro fazer. Procuro cada dia melhorar mais e mais para agradar a todos. O torcedor do esporte está super empolgado com esse início do Leão na Série A. Queria que você falasse assim, o torcedor do esporte pode sonhar de fato com o esporte brigando até o fim lá em cima? A cada jogo, cada jogo de uma vez, vamos dar um passinho só, não vamos querer dar dois na frente, não, vamos devagarzinho para tentar conquistar grandes coisas. e é isso aí, o nosso final agora é o Fluminense, então vamos tentar ganhar lá para nos manter no G4. Tem comentários, né, Álvaro? Olha, primeiro, parabéns ao Richel, 200 jogos, e acho que no Brasil hoje não tem nenhum volante que jogue como o Richel está jogando. Tem dado muita alegria a torcida e ele está no pique e numa vontade de crescer. Vai ser até difícil segurar o Richel no esporte com o futebol que ele está jogando, mas tem uma multa muito boa e a vontade é que ele fique no esporte. Lógico. Vai ficar, né? Claro, claro, claro. O Brasil todo está vendo. O Brasil todo está vendo o futebol de Richel. Carlinhos, vamos falar da equipe ao Virrubra? Vamos. Vamos lá. que o Náutico ontem encarou o América de Givanildo, Oliveira. Ele estava no cai, no cai, cai, no cai, mas deu certo o Carlinhos. Quem sustentou o Givanildo lá foi o 4x1 no Santa Cruz. Ô Santa Cruz, hein, gente? Fogo santa no Givanildo, Carlos Eduardo. Que coisa. Pois é, então vamos acompanhar agora os melhores momentos do jogo que aconteceu ontem na Arena Pernambuco, o Náutico contra o América Mineiro. Náutico e a América Mineiro duelaram na Arena Pernambuco na partida vada pela quinta rodada da Série B. E foi o visitante que chegou primeiro com o Cristiano de bicicleta e vai na trave. No rebote, Mancini coloca pra fora. Mas o Náutico não desperdiçou. Rogerinho coloca a bola na grande área. Fabiano Heller ajeita pra Diego abrir o placar. Náutico 1, América 0. Em seguida, Rogerinho arruma a bola no peito e quase amplia o resultado. No segundo tempo, foi o América que chegou aos quatro minutos empatando o jogo com Marcelo Toscano. Agora, tudo igual na Arena Pernambuco. E o Náutico pressiona os mineiros. Primeiro com Rogerinho, mas João Ricardo coloca pra escanteio. Douglas tenta chutando o rasteirinho, mas vai pra fora. Aos 29 minutos, Brian derruba Iltinho na grande área e o árbitro marca pênalti a favor do Náutico. Douglas vai pra cobrança e sem chances para o goleiro mineiro. Náutico 2, América 1. No final do jogo, Renato ainda tenta, mas sem sucesso. E Mancini desconta, mas Júlio César estava ligado. E assim termina o jogo. Náutico 2, América 1. Carlinhos, mais uma vitória somando a equipe Alves Rubra e líder mais do que nunca da Série B. É a história do encaixe, né, Carlinhos? A equipe está muito bem embalada, mesmo sem Ronaldo Alves. Eu tinha essa apreensão, inclusive, porque como encaixou muito bem Fabiano com Ronaldo, a ausência de um é algo que deixa apreensivo. Mas foi muito bom porque o Náutico acabou suprindo bem essa deficiência com o Diego entrando e o Náutico, poxa, fazendo um campeonato de vento em popa, ganhando moral pra sair de casa agora pra jogar. Então foi muito importante. O Náutico está cedo, mas começa a se credenciar realmente pra ser um dos que vai brigar pra subir de divisão. Vamos agora ouvir o técnico Alves Rubro após o jogo de ontem entre o Náutico e a América Mineira. Erramos alguns passes até pelo cansaço, mas hoje foi na alma. Hoje os jogadores tiveram bril, os jogadores se superaram, tem vários lá dentro estenuados, deram tudo o que tinha e o que não tinha. Então eu acho que foi um jogo difícil, realmente muito difícil, mas muito também pelo desgaste que nós tivemos nessa maratona. Então hoje os meus jogadores foram heróis, hoje eles estão de parabéns mesmo, sempre estão, mas hoje time de guerreiro, time torcedor do Náutico pode ter orgulho, os caras são guerreiros. Esse é o comandante Alves Rubro, Carlos Eduardo. Já conhecia alguém tão maluco assim? Álvaro? Não, muito divertido. Muito divertido, né? É engraçado, profissional competente e desejo a relativa sorte para ele todo e para o Náutico. Relativa foi fantástico. Relativa, é assim, mas lá no mercado, entendeu, né, Lística? Então, Lística, grande abraço para você, sempre nos atendem com muito carinho ao show de bola. Vamos falar de beatsoccer agora, Carlos Eduardo? Beatsoccer? Você joga alguma coisa? Não. Álvaro, nem? Não, nem falo isso. Mas tem gente que fala muito beatsoccer. Gustavo Sampaio vim para cá junto com Vanessa. Gustavo Sampaio, ele é presidente da Federação Pernambucana de beatsoccer e vice da Federação Brasileira de beatsoccer. Está chique, Guga? É importante. Está importante, né? Guga, está acontecendo um circuito SESC, isso em Candeias. Isso. Junto com você, junto com a Vanessa, que a gente vai falar, a Vanessa é coordenadora de esporte do SESC também. Pernambuco, não é isso, Vanessa? É isso mesmo, Kaline. Como é que está essa parceria de vocês? Bom, a gente está fechando aí a parceria para interiorizar o beatsoccer em todo o estado de Pernambuco, né? Através dos SESCs que a gente tem. Lá em Belo Jardim vai ter, viu, gente? Vai ter. Eu estou sabendo que lá, né? Por lá, Vídeo, está tudo certo já, né? Isso, isso. Muito legal. Guga, esse projeto, essa parceria junto com o SESC? Kaline, de extrema importância. Essa parceria já dura longos anos. A gente, através dessa parceria com o SESC, a gente tem categorias em todas as categorias de base, 27, 11, 13, enfim. E ao longo do ano tem essas categorias de base e no final a gente coroa esse trabalho no evento que o SESC faz na hora de pedágio que é o Aqua SESC, que é um evento maravilhoso que abrange outras atividades. Olha, e vem novidades com a gente, né, Vanessa? Se não for com a gente, já sabe, né? Vai lá atrás de você. Está tudo certo. Né, Guga? É de extrema importância, como eu falei. A gente tem revelado, através dessa parceria, a Federação SESC, tem... Alguns atletas têm integrado a Seleção Brasileira, recentemente Felipe, Rafael Padilha, Fernando Dedei, são atletas que saíram desse projeto e que hoje representam o país e vão em busca da gente retomar esse posto de primeiro do mundo que a Rússia tomou da gente mês que venceu na Copa do Mundo, mês que venceu na Copa do Mundo em Portugal e o Brasil a gente vai em busca de retomar esse posto de primeiro colocado. Então, só lembrando, a gente tem uma competição que está acontecendo na sexta-noite e no sábado no SESC de Piedade que é o Circuito SESC de Bitsoccer. Isso, isso. Que acaba quando? Ah, o circuito vai aí. Tem etapas que duram o ano inteiro e em outubro a gente faz as etapas finais, né? E a gente vai estar acompanhando o próximo sábado. A gente está mostrando aqui alguns jogos, está Vanessa. Mostra alguns jogos, alguns resultados importantes que eu acho muito legal que é um esporte que está crescendo muito o Carlos Eduardo que é o Bitsoccer. É, eu conversei algumas vezes com o Fernando Dedei, até recentemente agora e o que ele passa para a gente é espetacular, né? O crescimento aqui no Brasil a repercussão lá fora como o Gustavo estava falando aí o Fernando Dedei joga lá para o lado da Rússia, né? E ele fala da organização que tem por lá também acho que ele pode trazer muito da experiência que ele pega lá fora para poder implementar um pouco aqui também. O Gustavo queria sentar no meu banco. Gostou, Gustavo, você está no banco? Agora, a gente tem uma novidade que daqui para lá acho que outubro, não é? Mais ou menos? Outubro, isso. Que é o Aquacestesco. O Aquacestco. A gente vai estar mostrando aqui no Futebola e você vê que mara vocês não tem ideia da grandiosidade que é esse Aquacestco. Isso, o Aquacestco ele não só envolve o beatsoccer mas outras modalidades e aí a gente traz inclusive competições de grande porte para a arena também o voleibol o futebol de areia como a gente já falou o beatsoccer e outras realizações também na área de recriação e de esporte. Vanessa, obrigada, Ju. A gente está aqui portas abertas. Ok, a gente também está agradecendo muito obrigado pela oportunidade. Álvaro Figueira esporte 1x0 amanhã? Com certeza esporte amanhã vai ter um bom resultado. Carlos Eduardo? Eu vou repetir o que eu fiz semana passada duas vezes em cima do Moro empate hoje 1x1 no Verdense e Santo e empate amanhã no Maracanã 0x0 Então o Ricardinho fica? Tá aí, boa pergunta agora empate eu não sei se segura o Ricardinho Não está se segura ainda é Carlos Eduardo? Não sei, não sei derrota ele cai O empate 0x0 amanhã você se complica com o Álvaro mas está tudo bem Não, me complico não é bom em buscar um ponto Não, tudo bem não, um ponto do Rio de Janeiro Está bom demais Não tenha dúvida o resultado e o negócio é somar Álvaro, muito obrigada por ter vindo hoje no Show de Bola, viu? Eu que agradeço a Carlos Eduardo o amigo da Federação do SESC boa parceria para vocês e Carina estarei sempre à disposição para falar do meu expo Eu vou apagiar muito vocês não se preocupem o ano inteiro Estou à sua disposição Carlinhos, até o próximo sábado Exatamente no mesmo horário e no mesmo canal E a gente encerra aqui o programa lotado de estúdio falando do nosso esporte que é tão gostoso e lembrando uma semana abençoada de olho no nosso futebol resultados positivos e no próximo sábado mesmo horário mesmo local falando do esporte da Rambucano Tchau, tchau